Olá, para você que nos acompanha no nosso canal, o senador Randolfo Rodrigo está aqui do nosso lado para um bate-papo sobre vacina para a Covid-19, política, fazer um balanço aí do ano, está terminando esse ano complicado para todo mundo. Eu sempre digo que ninguém chegou inteiro no final de 2020, em dezembro. Duvido esse. As pessoas foram deixando as pedaços pelo caminho, mas eu sempre digo também que isso tudo nos tornou mais fortes, essa experiência toda nos tornou mais forte, porque a gente vivenciou muita coisa e a gente aprende, a gente vai aprendendo com as coisas. Foi assim com o senhor também? Está sendo difícil ainda? Está sendo enquanto, primeiro, um prazer estar contigo, Célis, e com todos que acompanham o canal. Foi, está sendo e continuará sendo enquanto a pandemia durar. Nós sobrevivemos, mas quem de nós não perdeu um parente, alguém que a gente conhece? Quem de nós não teve um, como você muito bem disse, um pedaço retirado? Quem de nós não passou os dias e noites deste dramático edifício 2020 em claro, ou passaram as noites com ansiedade? Todos nós desenvolvemos muito de ansiedade nesse difícil ano, né? E continuará sendo. Nós estamos vivendo, a nossa geração está vivendo um evento que não tem similar no século XXI e não tem similar nos últimos 100 anos, né? É um desafio gigantesco da nossa geração. É um desafio gigantesco para a nossa humanidade. Pois é, e a aposta é que a vacinação em março é que vai realmente dar a volta à normalidade na vida de todo mundo. O senhor esteve na vanguarda dessa discussão toda da vacina, foi um dos primeiros a chegar lá com o Dória em São Paulo e manifestar o interesse do Amapá em também ser parceiro, também receber essas vacinas. Inclusive, tem uma doação de 20 mil doses, né? Para Macapá, né? Já garantido, né? Já garantida. E para Tartarugalzinho também, né? E para Tartarugalzinho. Os dois prefeitos eleitos manifestaram o Instituto Butantan à disposição em receber e o governo do estado de São Paulo disponibilizou gratuitamente para todos os profissionais de saúde do país, dos municípios e estados que assim se manifestassem, 4 milhões de doses. Aqui, o prefeito eleito de Macapá, Antônio Furlan, o prefeito eleito de Tartarugalzinho, assim se manifestaram. Então, tem 20 mil doses, mais ou menos 20 mil doses que estão disponibilizadas. Tão logo, a Coronavac, que é a vacina desenvolvida pelo laboratório China e Sinovac e pelo Butantan, tiver autorização, tiver conclusa a terceira fase de testes, tiver autorização para ser disponibilizada. Nesse sentido, Celes, entre 12 e 14 de janeiro, eu estou articulando, estou dialogando com o prefeito, aí já a partir daí o prefeito Antônio Furlan e também estamos estendendo esse convite para os demais prefeitos para não só irmos ao Instituto Butantan, né? Conversar e vir o protocolo para recebimento dessas vacinas, como da mesma forma buscar um conjunto de outros contatos. Nossa, a minha disposição de agenda nesse período de 12 e 14 é termos também um encontro com a Embaixada Russa e ver as tratativas da vacina russa, da Sputnik, fazemos também uma visita a Fiocruz para ver a expectativa que a vacina oficial, digamos assim, tratada pelo governo brasileiro, que me permita, não deveria ter uma vacina oficial, nenhuma nação, nenhuma das 176 nações do globo vão enfrentar a pandemia só com a vacina. Vamos precisar, pelo menos, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que a imunização seja enfrentada com duas, três ou quatro vacinas, das 136 vacinas que estão em análise e daquelas outras 13 vacinas que já estão em vias de conclusão da sua terceira fase. Mas a ideia é que nesses dias 12 e 14 já tive o aceite do prefeito Antônio Furlan, estaremos convidando os demais prefeitos, nós façamos um tour pela vacina. Vamos ao Butantan, pretendemos ir também na Fiocruz, conversar sobre a AstraZeneca e teremos também um encontro com a Embaixada da Federação Russa. O lance não é priorizar nenhuma vacina, nenhum laboratório, né? Quanto mais alternativas, melhor. O importante é a vacina, porque nós só vamos dar a volta por cima, só vamos sair deste momento difícil com a vacinação. Com a imunização, a gente pode retirar a máscara, aliás, nós estamos aqui sem ela, porque estamos com distanciamento social, né? Mas assim, com a vacinação nós vamos poder tirar a máscara. Veja que maravilhoso, com a vacinação os netos vão poder voltar a abraçar e beijar os seus avós, né? Então, a vacinação nesse momento, a imunização nesse momento é uma demonstração, é um ato de amor à humanidade, é um ato de empatia. E se nós tivermos, ao passar por tudo isso, não tivermos desenvolvido a nossa empatia, não tivermos nos tornado melhores, essa expiação, vou tratar assim num termo religioso, essa provação para a humanidade não terá servido. Eu tenho muita esperança que a humanidade saia bem melhor depois dessa difícil provação. Pois é, a gente... o que o senhor acha que o Congresso pode fazer, o Senado pode fazer para continuar pressionando o governo para ir mais rápido com essa negociação? Porque a gente já viu aqui na América do Sul, a Argentina, a Chile, até a Venezuela já acertou a compra de todas as vacinas que precisa, né? A Venezuela anunciou nessa semana o contrato com a Sputnik. Pois é, sim. A Argentina, na... Muito mais fáceis. Aliás, não tem nem comparação à economia brasileira com qualquer uma dessas economias. E, assim, o absurdo, o 7 a 1 geral, né? É você perder para a Venezuela. Uma economia em frangalhos, destroçada. E é uma corrida mesmo, né, pela vacina, né? É uma corrida de fato, né? É, e lamentavelmente é evidente que faltou planejamento por parte do governo central. Agora, nós não podemos ficar a nos lamurear. Eu acho que tem que ter dois tipos de ações. Do Congresso Nacional deveria ter, e aqui tem que ser dito, o Congresso Nacional deveria ter feito ações mais efetivas para pressionar o Presidente da República. Nós estamos fazendo. Todas as ações que estão sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal são ações movidas pelo meu partido, pela Rede Sustentabilidade. A última, que foi decidida pelo ministro Lewandowski, inclusive autorizando estados e municípios. E é por isso que eu advogo que estados e municípios não podem. O ideal seria que uma das grandes conquistas do nosso Sistema Único de Saúde, que é o Plano Nacional de Imunização, fosse aplicado. Lamentavelmente, nós macapaenses e nós amapaenses não podemos ficar à espera da inércia, da letargia, da incompetência. Veja, Celes, essa semana foi anunciado que o governo teve capacidade de fazer uma licitação para comprar seringa. Quantas mesas de jantar vão ter uma cadeira vazia por conta dessa incompetência criminosa? Não tendo os insumos, não se aplica a vacina. Então, nós não podemos ficar vendo irmãos nossos, compatriotas nossos, conterrâneos nossos amapaenses, irem embora, adoecer, sem tomar providências. Mas pela primeira vez, essa semana, o governo deu, finalmente, uma data para início da vacina. Estimou ali entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Este é o primeiro problema, Celes, como você muito bem disse. Estimou. Foi uma resposta, assim, no meio de uma coletiva, dizendo, imaginamos, acreditamos. O governo devia estar dizendo o seguinte, no dia tal estará iniciada a campanha nacional de imunização. E veja, fevereiro. O governo está falando em fevereiro. Serão decorridos, da data que nós estamos a essa entrevista, mais de 30 dias. Mais de 30 dias já serão decorridos. Quantos amapaenses, quantos macapaenses, quantos brasileiros perderão a vida pelo atraso da imunização? Enquanto isso está acontecendo, é o que nós falamos. A América Latina, os nossos países vizinhos, com economias inferiores, algumas, como já disse, com economias destruídas, já começaram a sua campanha de imunização e nenhum desses países tem um sistema único de saúde e tem um plano nacional de imunização como o nosso tem. Então, o que eu advogo é o seguinte, nós temos que atuar em duas frentes. A primeira, impelir o governo a cumprir seu papel. Nós movemos mais uma ação no Supremo Tribunal Federal essa semana, que é uma ação para que, semanalmente, o governo preste contas das providências que está tomando em relação à vacina. Isso em decorrência da ação anterior que movemos, que autoriza estados e municípios, já tem esse autorizo, para adquirirem diretamente imunizantes e adquirirem diretamente os insumos para imunizar a sua população. E, na outra frente, as ações diretas dos municípios e do Amapá, eu tenho reiteradas vezes me colocado à disposição do governador do Estado e quero aproveitar aqui para, mais uma vez, me colocar, deve o Estado e os municípios buscar diretamente a aquisição da vacina e a aquisição dos insumos.